Fala galera e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui com Araxadventry, é o Nindopik, né? É a versão vietnamita, tá? Que vem muito bônus, tá? Essa é uma das contas que eu criei aqui pra fazer re-roll. E vou utilizar uns códigos novos que eu descobri depois que eu gravei o vídeo de código, tá? Então, vamos lá fazer aqui logo essas brincadeirinhas aqui, né? Porque o código é brabo, o código é brabo. É, como vocês viram aí no título já, 10 mil diamantes, galera. 10 milzinho aí. Vamos entrar aqui já pra fazer o código. Tá, vou colocar aqui minha conta. Pronto. Já coloquei aqui na minha conta, né? E agora a gente vai obter o código aqui, tá? Vamos colocar aqui o código, Zão Brabo. GR H CMB Vamos colocar o CAPT aqui. 2963 Pronto. Primeiro código foi. Vamos para o segundo código aqui. C N Q MB É isso? Ok. Vamos para o CAPT de novo. 6433 Mais um aqui. E agora esse aqui. E agora esse aqui, que vocês tem que ter muito, muito cuidado, galera. Esse aqui é assim. K M H C E agora você vai colocar o número do servidor de vocês, entendeu? No meu caso é o servidor 18, então é K M H C 18. Se vocês for servidor 17, é K MHC 17, entendeu? Esse aqui muda de acordo com o servidor. 4 4 Metas. Pronto. Conseguimos. Nossa senhora. Garganta aí cantou agora. Estou no servidor 18, então. O código lá, ó. Vamos agora aqui. A gente pegou as recompensas aqui. 3 Recompensasinha braba. Vamos abrir aqui assim tudo. Olha isso. Olha os prêmios. Só prêmio brabo, né? Olha aí. Sasquizão Chipudem Gara Chipudem Mano, tá lindo demais. Esse código Na moral 10 mil 10 mil Lingotes Aí a Sakura É, não pegamos o resto das coisas. Então a gente pode fazer as missões aqui Pra poder gastar, certo? Não tem nenhum? Não tem nenhum. Vamos fazer aqui a invocação, então. Nossa, nem mostrou o olho. Não mostrou o olho, deu ruim. Pronto. Ó, aí tem esse item aqui que a gente abre e vem o equipamento lendário. P.I. Viu? Aí tem aqui a invocação normal. Tem essa aqui a invocação especial do evento, né? Que eu tenho que fazer o evento. Que eu tenho que fazer o evento, mas ainda não fiz. Deixa eu ver se eu consigo pegando essa missão aqui. Pronto. Vai passar uns níveis. A gente passou... Ixi, só isso de nível? Sério? Eu tenho que ir pro nível 80. Eu tenho que ir pro nível 80. Nível 10 no caso, pra poder liberar as coisas. Meu Deus, eu cliquei no lugar errado. Meu Deus, eu cliquei no lugar errado. Bugou aqui o jogo. Eu cliquei no lugar errado. Não era aqui pra clicar. Era na mensagem. Meu Deus. Bugou. Bugou, bugou. Agora eu tenho que voltar. Caramba. Galera, se vocês estão com problema pra entrar no jogo, desliguem o Wi-Fi, né? E usem os dados móveis. Caso vocês não tenham dados móveis, vocês vão ter que resetar o modem, no caso, né? Tem aí como você vai ter que resetar o modem, porque o cache do modem já tá muito alto e não vai conseguir pegar novos cache lá do Vietnã, certo? Aí, por isso, fica assim. Nossa, eu acho que eu dei... Eu acho que eu destraguei minha conta. Eu acho que eu destraguei minha conta. Esse bug é muito chato do servidor. Tá. Vai, agora. Tá vendo? Não é aí, meu parceiro. Não é aí. Por que tá indo aí? Nossa. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ufa. Nossa, eu achei que tinha estragado a conta. Meu Deus. Sério, sério. Nossa, eu achei que tinha estragado a conta. Enfim. Tem esses eventos aqui. Nossa, eu não peguei o evento de diário. Já virou o dia, eu não peguei. Ok. Então, o que a gente vai fazer agora, galera? A gente vem... É... Tem missão aqui? Tem. Olha aqui, ó. Olha essas missões aqui, ó. Mil. Dois mil. Três mil. Quatro mil. Ou seja, aqui dá... Três. Seis. Dez mil diário. Dez mil diário. Dez mil. Você pega dez mil diamantes todo dia. É. É isso mesmo que você ouviu. Dez mil todo dia você pega. Se eu fizer as missões tudinho aqui, eu vou pegar dez mil diamantes. Vou ter vinte lá e... Sal. 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 Agora eu venho aqui e vou upar, né? Pro level... Pro level quarenta, né? Pro level quarenta, já pro level vinte. Pro level dez, no caso. Pra poder pegar as missões. Será que pegou? Não. Ixi. Vou ter que fazer mais um. Pronto. Pegamos o level dez. Aí liberamos os... Os eventos. Só pra poder fazer as coisinhas, né? Liberamos aqui. Ó. Liberamos o evento. E vou gastar aqui logo no evento aqui. Pra tentar pegar algum deles. Aqui é mais certo de eu pegar. Aqui. Cadê? Aqui é mais certo de eu pegar. Né? Sessenta invocações. Eu pego um desses três aqui. Aqui eu posso escolher quem eu quero. Viu? Aqui eu escolho quem eu quero desses três. Certo? Aqui tem a Conan. A Conan eu pego com cento e dez. Aí tem esse aqui, ó. Peguei os dez ali. Vamos ver quem é que vai vir. Aí vem um... Um... Um rosto. No mínimo. Nossa, veio os cachorros. Eita, veio a Amanda. Nossa senhora. Não, essa não é a Amanda, né? É alguma cobra aí que não seja a Amanda. Esse aqui é o Saiken, né? Com sessenta invocações a gente pega ele. Será que compensa? Pegar eu não sei nem como usa ainda. Ainda nem sei usar. Tem aqui. Aí tem a Conan aqui. Eu queria saber quem a gente pode pegar aqui, ó. Entendeu? Eu queria saber. Quem a gente pode pegar. Aqui a gente escolhe. Eu vou escolher... Eu já peguei o Ramura em um. Nesse eu vou pegar o Itachi. Vamos lá. Fazer invocação aqui. Ah, eu não tenho espaço. Tá. Pega aqui. E... Vamos mandar todos embora. Pega aqui. Ou... Foi-se... Nossa. Foi-se tudo. Quase tudo, na verdade. Cento e cinquenta. Aí a gente pegou um monte de recursos. Agora vamos lá. Vamos tentar pegar aqui o... Itachi do Tensei. Meu Deus. Ah, tá. Por um momento eu achei que o Nome tinha clicado. Tá. Ruim. Vamos clicar de novo. A gente vai fazer... Sem invocações, né? Não. Cinco... É... Cinquenta. Raza. Hanabi. Suigetsu. É. Uma bosta. Vamos ver de novo. Vem um Narutinho. 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 Nossa senhora. Sou ruim pra caramba. Especial. Mostrou o Madara no início. Então... Foi algo bom. Cacachinho. E só. Eu tenho? Tenho. Meu último. Eu tenho? Tenho. Bora, parceiro. Bubou? Ah, agora foi. Fazendo jutsu. A internet caiu? Não. Não. Tá. Não foi. Vamos lá de novo. É aqui? É. Quem que vai vir? A gente vai vir... Nossa, sai. Naruto. Que bela bosta. É caro pra conseguir ele, né? Nossa, muito caro. Mas bem que a gente pega 10 mil todo dia, né? Então, meio que... Não tem problema. Ó. É... Agora a gente vem... Na mochila aqui. E abre esse personagem aqui, ó. O que vai vir pra nós? Os ábuns da mão. Mocho, o demônio do gás oculto. É. A gente gastou lá, mas enfim. É isso, galera. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e... Fui!